Recentemente eu participei da Ludum Dare 50, uma competição que você tem 72 horas pra criar um jogo do zero baseado em um tema e foi aqui sim que surgiu o The Loopers Bug. Um game muito legal em 3D, feito absolutamente do zero, utilizando a minha própria game engine e nesse vídeo você tá prestes a ver como foi o processo de desenvolvimento de uma forma acelerada e eu já fiz um vídeo aqui também mostrando todo o passo a passo do desenvolvimento, gameplay e etc pra você conhecer o jogo e entender um pouco mais sobre essa loucura que foi criar o The Loopers Bug. Então nesse vídeo aqui você vai descobrir exatamente como foi desenvolver esse jogo e hackear a minha própria engine pra fazer isso tudo logo depois da vinheta. E bom pessoal, eu já tô aqui com a timelapse pra gente já começar a assistir e é bem interessante enquanto ela vai passando aí, eu vou contando pra vocês o que aconteceu, todos os passos que eu segui e você tá vendo aí imediatamente que eu tô começando esse projeto de uma forma diferente, né? Não com a engine aberta, mas com o Visual Studio aberto e o código fonte do próprio motor aberto aí pra eu poder criar a engine, criar o jogo na verdade, enquanto eu também modifico e hackeio a engine pra ela funcionar da melhor forma possível. A primeira coisa que eu fiz aí, você já tá observando, além de mexer muito, muito, muito na engine foi criar a mecânica principal, a core mecânica, eu sempre falo que é a primeira coisa que você tem que fazer independente do projeto, independente da engine, do que você tá fazendo e a Cave Engine no meu motor, ele permite que você crie a lógica inteira em Python que é bem legal, é bem simples de fazer. Você pode fazer dentro da própria engine ou você pode utilizar um editor externo que foi o caso que eu fiz aí, eu usei o VS Code pra fazer isso aí e eu comecei de fato fazendo essa lógica. Se você não assistiu o vídeo onde eu mostrei e expliquei como funciona esse jogo recomendo que você veja, senão você não vai fazer sentido nenhum aqui você vê eu criando essa lógica. Se você não conhece a lógica, então dá uma olhada nele lá. Mas se você tá observando aí na timelapse, uma coisa que é importante é que eu mexi muito, muito, muito na engine em 5 quando eu trabalhava dentro do jogo então a todo momento você vai ver essa famosa tela branca aí do Visual Studio e eu mexendo ali, alterando as coisas, melhorando a API e tudo mais. Isso foi bem interessante, principalmente no começo do desenvolvimento desse jogo que você vai ver isso acontecendo bastante mas pra metade barra final desse vídeo você vai ver que vai diminuir bastante a quantidade de vezes que eu de fato abro a engine pra poder mexer e alterar as coisas mas no começo eu fiz isso bastante porque eu queria ali melhorar todos os efeitos eu tava mexendo ali nas partículas, tentando deixar a interface mais amigável pra eu poder colocar as coisas e isso foi um aprendizado muito grande em todos os sentidos e principalmente no sentido de criar uma própria game engine criar uma própria tecnologia porque se você observar aí como foi esse processo de desenvolvimento a Cave Engine e a Engine antes e depois desse jogo são duas engines praticamente completamente diferentes elas são a mesma engine obviamente mas o que eu tô dizendo é antes disso era muito mais difícil de você fazer muitas coisas ali que agora é trivial de fazer então agora todo o processo de desenvolvimento do jogo não são algumas partes específicas ficou mais fácil, ficou mais intuitivo de fazer exatamente porque eu passei por esse processo todo o que é bem interessante e uma coisa que eu fiz bastante ali como eu comentei no último vídeo também foi mexer na API do Python LED porque a Cave Engine é um motor em C++ ela foi inteiramente feita em C++ então a lógica e tudo mais é em C++ só que eu preciso de passar isso pro Python porque você é escrita, você cria a lógica do seu game em si dentro do motor em Python e você não usa o C++ em momento nenhum pra fazer o jogo em si mas já que eu tô desenvolvendo essa engine tem muito tempo é muito comum e isso é interessante eu criar um recurso, eu criar alguma coisa nova dentro da engine mas ela só existir dentro do C++ ou seja, no back-end do motor mas não existir na parte que você como desenvolvedor vai acessar ali dentro do Python porque eu simplesmente esqueço de colocar mesmo eu coloco e acabo não testando por uma série de fatores porque quando você tá desenvolvendo a engine você não tá desenvolvendo um jogo na engine tem uma diferença muito grande nisso e aí quando você vai fazer o jogo isso foi interessante, aconteceu de ah, eu quero fazer isso aqui eu sei que tem na engine porque eu fiz a engine então eu sei o que dá pra fazer e o que não dá mas eu olho e falo opa, eu não coloquei isso no Python e aí eu tinha que voltar lá e colocar dentro do Python e agora que eu terminei esse jogo eu acredito que tá tudo ali já tá tudo bem sólido e essa é a parte legal por isso que eu fui parando de mexer ali na engine em si depois de um tempo óbvio, eu continuei mexendo mas aí era pra adicionar outras coisas ali um pouco mais pontuais e mais interessantes também uma coisa que você vai perceber também é que durante esse desenvolvimento aí do jogo eu usei bastante ali o site da Ludo Nery eu assisti bastante timelapse na verdade lives o pessoal fazendo os jogos o que é muito interessante e isso é uma vantagem de fazer um jogo como esse pra uma game jam muita gente fala ah, não quero fazer game jam e tudo mais mas você perde uma comunidade muito legal porque o pessoal tá ali eles tão comentando o progresso do jogo você vê que várias pessoas porque às vezes você comete um erro no desenvolvimento e aí você se sente mal nossa, eu não consigo, não é pra mim mas você tá num evento como esse você tá vendo o feed ali o post, o pessoal postando e postando e postando as coisas e você fala meu Deus eles também cometem um monte de erros também e faz parte do processo você acaba aprendendo com isso e se divertindo às vezes você tá cansado já mexeu por horas e horas no seu jogo e aí você quer dar uma pausa com uma game jam você pode simplesmente dar uma olhada no que as outras pessoas estão fazendo e isso vai servir de inspiração e vai ser muito interessante e uma coisa interessante dentro desse projeto foi que a Cave Engine diferente do Blender você não faz arte dentro dela e isso acabou me fazendo pensar muito fora da caixa no sentido de olha, eu realmente tenho que fazer a mecânica principal primeiro não dá pra parar ali e me distrair fazendo arte por horas e horas porque dentro do Blender é muito fácil de você fazer isso inclusive é por isso que é legal de você começar a desenvolver os seus games dentro do Blender você tem essa liberdade muito grande mas aí tem que tomar muito cuidado pra você não ficar viciado em fazer arte, arte, arte e deixar o jogo em si de lado então já que eu fiz dentro da Cave e eu não conseguia fazer a arte dentro da Cave obviamente eu tô falando ali da modelagem 3D da texturização da animação eu conseguia focar 100% em fazer a mecânica base do jogo de uma forma interessante e aí depois eu simplesmente importava a arte e utilizava ali então você tá vendo aí agora eu já cheguei um pouco nessa parte de deixar o jogo bonito deixar ele belo e fazer toda a parte artística do game o que é bem interessante e aí você vai ver mesmo a parte de level design esse processo aí que é mais interessante do jogo e você também deve estar observando que agora eu vou utilizar menos aí eu vou entrar menos no Visual Studio pra hackear a engine quando eu fizer isso vai se sobrar algum atalho alguma coisa bem pontual e uma coisa interessante pessoal agora que eu vou contar pra vocês um segredo muito legal que aconteceu durante essa agenda eu tava fazendo o jogo e faltava uma hora pra terminar a agenda era segunda-feira, 9 horas da noite ela terminava às 10 e eu tava correndo ali pra terminar o jogo e eu falei, meu, agora eu vou exportar e vou fazer o upload a Cave Engine, ela é uma engine assim o executável desse jogo acho que tem 26 megabytes o jogo inteiro tem 26 megabytes então ela é bem leve e isso é muito bom então não ia levar muito tempo pra fazer o upload mas eu precisava de exportar o jogo na engine e testar pra ver se funcionava e tinha muito tempo que eu não exportava um jogo na engine então não tinha muito segredo era muito difícil de dar errado mas Lady Murphy deu errado uma hora pra terminar a agenda e eu exportei o jogo pra testar e ele ficava preto dentro do jogo exportável eu abria o jogo pra jogar no meu computador e tava tudo preto e meu, eu lembro que eu entrei em desespero porque realmente, mais uma vez faltava uma hora pra terminar então eu não tinha tempo de descobrir o que que tava acontecendo resolver se fosse um problema muito sério realmente era impossível de fazer isso aqui e eu comecei a falar meu Deus, o que eu vou fazer agora? e eu comecei ali a observar todas as opções etc falava o que eu vou fazer agora porque isso não vai funcionar e no final das contas é interessante isso aqui o jogo, pra você que não entende engine etc no caso da Cave especificamente o editor, ele usa a engine então o que você vê dentro do editor é o que você vê dentro do jogo não é igual o Blender, por exemplo porque o Blender, a viewport do Blender no novo Blender é diferente no novo Blender é assim também no UPBGE 0.3 mas no Blender 2.79 e no UPBGE 2.5 a game engine e o programa em si são duas coisas diferentes então elas meio que... é uma loucura na Cave não, tá? é uma coisa só então o que funciona no editor teoricamente funciona dentro do jogo exportado é por isso que eu não me preocupava tanto com esse jogo exportado, né? porque tava funcionando no editor então pra interface funcionar eu tinha que fazer alguns estados setar alguns estados extras do OpenGL ou da placa de vídeo caso você não entenda o que eu tô falando e basicamente no final da renderização da interface do editor eu voltava pro estado anterior do jogo pra eu conseguir renderizar o jogo que você tá enxergando e isso tudo bem era o esperado e etc e num jogo exportado teoricamente eu não precisaria de voltar pro estado anterior porque eu nunca tinha saído do estado anterior então eu podia sempre definir ali aquele estado e renderizar sem ter nenhum problema mas o que aconteceu e aí foi uma falha bem simplesinha é que na hora de renderizar a interface do jogo e aí não a interface do editor mas a interface do jogo os botões do jogo o bar de filha e tudo mais eu defini ali uma opção do OpenGL específica que eu esquecia de tirar que ela precisava de ser habilitada pra interface mas não pro jogo, né? e aí no editor funcionava porque mais uma vez no final da renderização de tudo o editor voltava pro estado original então aparecia as coisas no jogo mas no jogo exportado já que não tinha editor ele não voltava pra esse estado esse pequeno errinho que eu tinha cometido ali mudando o estado na hora de renderizar a interface e por isso ficava tudo preto logo no segundo frame do jogo então você não conseguia enxergar absolutamente nada e foi uma linha pra resolver o problema, tá? eu só tive que voltar o estado mas meu, eu desesperei foi uma sensação assim bem leve de desespero absoluto, né? isso aí que vocês estão vendo agora agora que a timelapse terminou é um trechinho de gameplay mas eu vou deixar vocês aí com uma curiosidade aí pra vocês jogarem o game o que você acha que é isso aqui se você não assistiu o outro vídeo corre lá porque tá bem interessante também então pessoal esse foi o vídeo mais uma vez eu falei no último vídeo sobre esse jogo especificamente como foi interessante fazer um game utilizando a minha própria game engine eu aprendi bastante e eu mal vejo a hora de ver de fazer os próximos jogos eu sou o Guilherme desenvolvendo jogos e eu vejo você no próximo vídeo a gente a gente Tchau, tchau.